Fala galerinha do primeiro ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai fazer a correção no capítulo 12 e 13 da Biologia 2. A Biologia 2, moçada, começa lá na página 8, o exercício, e a gente começa falando sobre os poríferos, sobre as esponjas marinhas. As ilustrações a seguir revelam organismos do ramo parasoa. A gente tem três exemplos de poríferos aqui na imagem, vou até aumentar aqui um pouquinho para a gente. Relativo aos organismos indicados, é correto afirmar que, letra A, são de blástico? Moçada, os poríferos não são blásticos nenhum, eles são ablásticos, certo? Possuem órgãos, meus amores, eles não têm nem tecidos, o que dirá órgãos? Então a resposta certa vai ser letra E, apresentam células com colarim forrando as câmaras. Lembrem-se que dentro do corpinho de um porífero vai ter inúmeras células chamadas de coanócitos que irão capturar o alimento, já que são animais filtradores. Exercício 2. Os poríferos, também conhecidos por esponjas, constituem o filo porífera do reino animalia, sendo organismos que não possuem uma verdadeira organização histológica, ou seja, não têm tecido. Esses animais são multicelulares e exclusivamente aquáticos, a maioria marinho. Acredita-se que eles surgiram no final da era pré-cambriana, entre 600 e 575 milhões de anos atrás. Aqui em cima. Quanto aos poríferos, é correto afirmar que, letra A, não possuem tecidos verdadeiros, verdade, e apresentam apenas espículas silicosas? Moçada, aqui é que está o erro. Não são apenas espículas silicosas. Existem espécies que também terão espículas calcárias. Show de bola. Letra B. Possuem tecidos verdadeiros? Sabemos que não. A resposta certa é a letra C. Parte do esqueleto é orgânico, formado por uma fibra de espongina. A espongina, moçada, é uma proteína presente no filo porífera. Apenas no filo porífera. Não possuem tecidos verdadeiros e podem apresentar espículas calcárias ou silicosas. Três. Quanto à organização dos espongiários, é correto afirmar que, letra B, as esponjas que não possuem espículas calcárias em seu esqueleto, apresentam uma rede de espongina bem desenvolvida. Porque a partir do momento que ele não tem espícula para dar essa sustentação, moçada, ela vai ter muito mais espongina do que o normal, do que o comum nas outras espécies. Quatro. Entre as características a seguir, indique as que condizem com os poríferos. Letra A. São exclusivamente marinhos e possuem digestão extracelular? Exclusivamente marinhos não, moçada. A maioria vai ser marinho, mas existem também esponjas de água doce. A resposta certa vai ser letra D. Respiram e excretam por difusão. Uma vez que não há tecido, muito menos órgão, muito menos ainda sistema, ele vai fazer tudo através da difusão. Tem hábitos do ciclo, do ciclo quer dizer água doce, ou marinho. E são céssias, são animais que não se locomovem voluntariamente no oceano. Show? Cinco. As esponjas constituem o filo porífero do reino animal, sendo indivíduos de organização corporal simples, considerem um ramo primitivo na evolução dos metazoários. Os poríferos são usados pelos pintores para obter certos efeitos especiais na técnica de aquarela. Antigamente, eram usados também como esponjas de banho. Quanto às esponjas, é correto afirmar que... Letra A. Não possuem tecidos verdadeiros, verdade, e apresentam apenas espículas silicosas? Bom, moçada, a gente viu no exercício anterior que não é bem assim. A resposta certa vai ser a letra C. Porque não apresentam os tecidos e podem apresentar espículas calcárias ou silicosas. Show? Exercício rosinha. No processo digestório das esponjas, atuam células de dois tipos. Umas englobam o alimento e fazem a digestão intracelular. E outras, distribuem a todas as demais células o produto dessa digestão. São elas, respectivamente... Bom, moçada, quem faz a digestão é o coanócito. E quem vai distribuir é o amebócito. Show de bola. Então, a resposta certa. Letrinha D. Dois. Assinale as características que tornam os organismos do filo porífera bem diferentes daqueles de outros... de outros filos animais. Bom, moçada, a característica que mais difere dos poríferos é o fato de não apresentarem tecidos. Show? Letra E. Três. O filo porífera tem representantes no ambiente marinho e na água doce, podendo viver isoladamente ou em colônias. Apesar, apresenta estrutura corpórea simples, não possui órgãos diferenciados e sim tipos diferenciados de células, tais como os pinacócitos e os coanócitos. Essas células têm como função, respectivamente, bom, moçada, o pinacócito vai revestir a estrutura da esponja e o coanócito vai fazer a digestão. Resposta certa. Letra B. Quatro. Os seres vivos incluídos no filo porífera não apresentam tecidos ou órgãos diferenciados, mas possuem células que realizam diversas funções relacionadas à sua sobrevivência no ambiente aquático. Com relação aos coanócitos, células que compõem o corpo dos poríferos, é correto afirmar que... Letra A. São responsáveis pela distribuição de substâncias? Bom, moçada, os coanócitos não fazem a distribuição. Nós vimos isso na questão anterior. Quem faz a distribuição é o amebócito. Aqui em cima. Para continuar aqui. A resposta certa vai ser a letra D. São células flageladas que promovem o fluxo contínuo de água. É ela que faz a parte de filtração, promovendo a nutrição desses animais pela circulação de água no átrio. Átrio, moçada, é essa regiãozinha aqui, ó. Essa parte interna da esponja. Lembrando que esse átrio não compõe o corpo do animal. Show? Cinco. Assinale a alternativa que menciona corretamente o que pode significar, sobre o ponto de vista evolutivo, O fato de animais com características primitivas, como as esponjas, terem sido um dos primeiros a se formar e serem abundantes até hoje. Bom, moçada, seria a letra A. A sua estratégia evolutiva não foi bem sucedida? Moçada, se elas estão até aqui, até hoje, com certeza, a sua estratégia evolutiva é muito bem sucedida. Letra B. A seleção natural não atuou sobre as esponjas? Pelo contrário, a seleção natural atua sobre todos os organismos vivos. Letra C. As esponjas mostraram a adaptação às pressões ambientais? Sim, moçada, é exatamente isso que faz com que as esponjas estejam presentes até hoje. Elas estão aqui sofrendo a pressão da seleção natural há 600 milhões de anos e, mesmo assim, mantêm-se vivas no nosso planetinha. É sinal que ela está adaptada. O principal papel dos cornócitos nos poríferos é provocar a circulação de água no animal e fazer a sua digestão. Show? Como aqui não há opção de digestão, a gente vai na circulação de água do animal. Letra D. Sete. Quando fazemos um corte longitudinal em uma esponja asconoide, como na figura a seguir, encontramos revestindo o átrio ou esponjocele. Bom, moçada, o que a gente vai ver aqui? Quem são essas células que estão aqui? Essas células que estão aqui são os maravilhosos cornócitos, células flageladas, que rodam os seus flagelos fazendo o fluxo de água. Oito. Observe as seguintes afirmativas. Primeira, a grande capacidade regenerativa das esponjas revela a pequena interdependência e diferenciação de suas células. Verdade, meus amores. Na nossa videoaula, eu falei para vocês o quê? Quanto mais primitivo for o animal, melhor vai ser a sua regeneração. E não existe animal melhor para se regenerar no nosso planeta do que as esponjas marinhas, porque são as mais primitivas. Show? Segunda afirmação. A água que circula pelo corpo de uma esponja segue o trajeto ósculo-átrio-hóstio. Não, moçada, esse trajeto foi investido. Invertido, tá? O ósculo é essa abertura aqui de cima. O átrio é essa região aqui. E o ósculo são esses furinhos laterais. Show de bola? Maneiro. Ou também podem ser chamados de porócitos. E terceira afirmação. Nem todas as esponjas possuem espículas, calcárias e silicosas. Verdade. A gente viu nos exercícios anteriores que existem esponjas apenas com a parte orgânica, a espongina. Então, a resposta certa. Letra E. A primeira e a terceira estão corretas. Nove. Opa. Vou puxar aqui um pouquinho para a gente ler melhor. O personagem Bob Esponja, do desenho animado criado pelo biólogo marinho Stephen Hilberg, representa um animal do filo porífero conhecido popularmente como a esponja. Aí tem a fotinha aqui do nosso querido amigo Bob Esponja. Para tornar esse desenho mais divertido e atraente, Stephen colocou nessa esponja várias características humanas. Tais como boca, pernas, braços, olhos e dentes, que não condizem com a realidade desse animal na natureza. Se o Bob Esponja não andasse, falasse, dançasse ou comesse, seria com certeza muito sem graça. Sendo assim, muitos conceitos biológicos estão distorcidos nesse desenho animado. E é um dos motivos pelo qual eu odeio o Bob Esponja. As esponjas verdadeiras são animais porosos, aquáticos, fixos, isolados ou coloniais. E possuem diversas formas, cores e tamanhos. A água penetra no corpo dos poríferos através de inúmeros poros. Sendo esta a característica a que se refere no nome desses animais. Comparando as esponjas verdadeiras com o personagem Bob Esponja, é correto afirmar que, letra D, As esponjas verdadeiras, ao contrário do Bob Esponja, não possuem boca, pois são animais filtradores. Lembrem-se, são animais filtradores, são bioindicadores de poluição. Se essa água estiver poluída, elas são as primeiras a morrer. Tudo bem? E a última aqui para falar sobre esponja, para a gente falar sobre quinidário, vai ser o seguinte. As esponjas são os representantes do filo porífera. Este animal, este filo, é considerado um ramo basal na evolução dos metazoários, apresentando uma organização corporal simples. Os poríferos são usados pelos pintores de paredes para a obtenção de certos efeitos especiais. Antigamente, eram usados também como esponjas de banho. Quanto às esponjas, assinale o que for correto aí. Bom, vamos lá. Primeira afirmação. Possuem tecidos verdadeiros? Errado. Segunda. Possuem tecidos verdadeiros? Errado. Parei por aqui. Terceira afirmação. Não possuem tecidos verdadeiros. Alimentam-se de partículas em suspensão através do sistema de filtração? Verdade. Isso sim é verdade. E a quarta afirmação. As células que capturam as partículas na água são os coanócitos. Os porócitos permitem a entrada da água do meio E externo. E após a circulação, a água sai pelo ósculo. Que é essa aberturazinha aqui de cima que eu falei para vocês. Então, a resposta certa é letra E. Afirmação 3 e 4. Show de bola. Então, vamos lá para o capítulo 13. Não me falo mesmo, mas 13. Para falar sobre os quinidários. Bom, lá na página 22, a gente começa assim. Vou botar aqui a página 22. Tchururú. Página 22. A ilustração a seguir revela o ciclo vital de uma espécie do filo quinidária, a aurélia aurita. Que é essa aguinha viva que está aqui. Show de bola. Aqui está mostrando o macho fazendo a fecundação, gerando a célula ovo. Essa célula se desenvolve em uma larva chamada de plânula. Cai no chão do oceano, vira o pólipo jovem. O pólipo cresce, se reproduz por estrobilização, formando a água viva. Isso daqui é uma série daquela famosa alternância de geração que a gente falou na nossa videoaula sobre os quinidários. Uma fase da vida é pólipo, outra fase vai ser medusa. Medusa é o nome chamado de água viva. Tudo bem? Então a resposta certa aqui vai ser letra D. A imagem está revelando a alternância de geração, ou também chamado de metagênese. Dois. Vou puxar aqui para a gente ler. Os corais são membros da ordem madreporaria da classe antozoa e são construtores de recife, crescendo como massas rígidas capazes de resistir aos constantes embates das ondas. Os corais construtores de recife requerem água a 20 graus Celsius, ou mais, durante todo o ano para crescerem normalmente. Além disso, não conseguem sobreviver em profundidades maiores que 36 metros. Diversos invertebrados e algas marinhas também contribuem para a formação dos recifes. Caranguejos comensais e inquilinos habitam corais. E as zoaxantelas parecem ser vitais na fabricação do esqueleto de carbonato de cálcio coralino. Os corais poedeiros liberam espermatozois e ovos diretamente na água. E os brotadores liberam as larvas completamente crescidas. De acordo com as informações anteriores e com base em seus conhecimentos sobre os quinidários, assinale a preposição correta. Bom, meus amores, a resposta correta vai ser letra C. As larvas dos corais brotadores são fundamentais para a dispersão e a variação espacial coralina. Por quê, moçada? As grandes barreiras de corais são formadas graças aos brotadores. A gente vai brotando vários coraizinhos até formar uma grande barreira de coral. A gente abordou isso lá na nossa videoaula. Se você não está lembrado, volta lá e assiste a videoaula sobre quinidários. Foi bem interessante, bem legalzinho. Bom, três. Cara, a gente está falando das águas-vivas. São os únicos diblásticos que a gente tem aí. Relativo a esse grupo, responda. Letra A. Como eles obtêm alimento e incorporam os nutrientes? Bom, ele obtém os alimentos através da captura do alimento em seus tentáculos. Leva-se o alimento até a boca. Começa a digestão na cavidade gástrica. Posteriormente, o alimento vai para dentro das células para aí sim terminar de ser digerido. Lembre-se, a digestão começa extra, mas ela é extracelular, mas ela é terminada intracelular. Diferentemente dos animais mais evoluídos. Em nós, por exemplo, a digestão é extracelular. Apenas. Letra B. Quais as diferenças morfológicas entre o pólipo e a medusa? O pólipo, moçada, ele tem um corpinho tubular, vive no chão do oceano e é céssio. Já a medusa tem o corpo em forma de... adaptado a nadar e tem grandes tentáculos com boca virada para baixo. Enquanto os pólipos, a boquinha é virada para cima. Letra C. Qual a característica funcional dos quinidócitos? A característica funcional dos quinidócitos é o fato de que ela tem dentro da célula uma grande quantidade de substância urticante que é utilizada para defender ou capturar um alimento. Quatro. Quinidoblasto ou quinidócitos são células de defesa observadas em pepino do mar. Bom, pepino do mar, moçada, é equinoderma, ele não vai ter. Paramécio? Paramécio é protozoário. Anêmonas? As anêmonas, sim, são representantes do filo quinidário. Então, lá a gente vai encontrar esse tipo de célula. Cinco. Analise a ilustração a seguir e marque a alternativa correta. Na imagem, moçada, está mostrando o quê? Uma alternânciazinha de geração. Era coral, virou medusa e voltou a ser coral. Esse ciclo reprodutivo é denominado aplobionte? Não. Todos os grupos de quinidários realizam esse ciclo reprodutivo? Não, moçada. Não são todos os quinidários que vão fazer a alternância de geração. Existem quinidários que serão corais para sempre. Existem quinidários que serão águas vivas para sempre. Show de bola? A resposta certa vai ser letra E. O 2, 2, 2, 2, esse cidadãozinho aqui é originado de um processo assexuado. Uma vez que para o pólipo produzir água viva, ele faz estrobilização. E a estrobilização é um processo assexuado. Atividadezinha rosinha aí para a gente, de casa. Rapidão. Está pequenininho. O filo quinidário compreende formas de vidas pluricelulares, tais como zidras, medusas, corais e águas vivas. Assinado a alternativa correta sobre o hábito dos quinidários. É exclusivamente marinho? Não, moçada, não é exclusivamente marinho. A maioria é marinho, mas existem também os animais de água doce, os quinidários de água doce, principalmente as zidras são quinidários de água doce. Letra B. É preferencialmente marinho? Sim, é preferencialmente marinho. 2. Entre as alternativas a seguir, é assinado o principal avanço evolutivo dado pelos quinidários, mantido e desenvolvido pelos outros animais. A principal inovação que os quinidários trouxeram, moçada, foi a digestão extracelular. Lá nos poríferos a digestão era somente intracelular. Aqui nos quinidários ela começa a ser extracelular, mas ela só é terminada, só é 100% completada dentro das células. Show de bola? 3. Os recifes ou arrecifes podem ser construídos de arenito resultante da consolidação de antigas praias ou construídos por seres vivos. Assinado a alternativa que mostrem quais organismos são esses seres e como eles formam os recifes. Bom, já falei pra vocês, né? São os pólipos, também chamados de corais, da classe Antozoa, principalmente da classe Antozoa, tá moçada? As custas das secreções calcárias. Os corais, eles conseguem construir ao redor deles tubinhos com bastante calcário. E aí faz com que ele seja rígido. Show? Existem também os corais que não fazem isso. São chamados de corais moles. São animais belíssimos. Dá uma pesquisada só na internet. Lá na nossa videoaula eu mostrei um videozinho sobre um coral mole. É bem legal. Quatro. Estruturas anatômicas do quinedoblasto e coanócitos são encontradas respectivamente, moçada, quinedoblasto a gente vai encontrar nos quinidários. Coanócito, coa, filtrador, filtrador bom é quem? A esponja. Então, vai ser lá nas esponjas. Resposta certa, letra B. Quinedários e esponjados. Cinco. Assinale a estrutura anatômica encontrada apenas nos quinidários. Pés angulacrários? Não. Isso daqui é uma estrutura lá do equinodermo. Letra B. Quinedoblasto? Quinedoblasto. Show? Seis. Os recifes são verdadeiras barreiras de depósitos de calcário que se formaram ao longo dos anos em várias costas brasileiras. A constituição física dessas barreiras marinhas se deve ao acúmulo de esqueletos de quinidários, corais. O aparelho digestório dos quinidários é essencialmente constituído de, letra A, tubo ramificado com boca e anos separados. Moçada, nós vimos que os quinidários não apresentam anos. Então, a resposta certa vai ser letra B. Boca e cavidade digestiva gastrovascular sul-saculiforme. Show? Que é aquele formatinho, parece um sapinho boiando na água. Bem comum, bem tipo. Oito. Vou puxar para cá para a gente ler. O ecossistema marinho caracteriza-se por sua estabilidade, sofrendo pequenas influências da variação climática. A vida oceânica depende da profundidade de penetração da luz na água e seus habitantes compõem diferentes comunidades. O organismo adiante indicado por uma seta na paisagem marinha, a maior parte do tempo, passa a maior parte do tempo flutuando. Mas também pode deslocar-se expulsando jatos de água pela contração do corpo, o que impulsiona para o sentido oposto. Legal, bacaninha. Aí está mostrando uma aguinha viva. O organismo indicado pertence ao filo e à classe... Boa moçada, pertence ao filo quinidária e a classe vai ser cifozoa, porque é uma água viva. Show de bola? A classe antozoa é somente de corais. Nove. O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana acarretou o derramamento de lama contendo resíduos poluentes no Rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de classificação periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar situado a 600 quilômetros do local do acidente, deixando um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrólios, os recifes de corais dessa região ficarão ameaçados. A água do mar em Abrólios se tornaria turva se a lama atingisse o arquipélago. A turbidez da água interfere diretamente no processo biológico realizado nos recifes de coral, chamado de fotossíntese. Meus amores, lembrem-se que os corais são animais mixotróficos. São animais parte heterotrófico e parte autotrófico. Essa parte autotrófica é graças às zoaxantelas, que vivem juntos em uma relação mutualística com os corais. Se a zoaxantela morre, o coral também morre e vice-versa. E 10, para a gente concluir a aulinha de hoje, a maioria dos recifes de corais em climas temperados consegue suportar temperaturas de até 29 graus Celsius antes de branquearem. Nesse processo em que os corais expelem as algas simbióticas que vivem em seus tecidos, tornando-se vulneráveis às doenças e morte. Corais nos recifes do Golfo Pérsico, no entanto, tipicamente toleram temperaturas de até 36 graus Celsius durante o verão, já que possuem mecanismos genéticos que os ajudam a sobreviver a essas temperaturas extremas. Um alerta de um evento global de branqueamento devido ao aquecimento das águas fez com que cientistas discutissem a reprodução cruzada de corais do Golfo com aqueles de climas temperados, uma vez que esse método poderia... Bom, moçada, a ideia é eu pegar esses corais que têm sua constituição genética, uma capacidade de segurar mais temperatura, e cruzar ao redor do mundo. Show de bola? Então, a resposta certa, a ideia seria produzir descendentes termoresistentes. A ideia é essa. Só que também, moçada, isso é ruim porque depois a variabilidade genética vai ficar um pouco reduzida. Se a gente só fizer esse tipo de cruzamento, vai ficar reduzida. E a gente não sabe ao certo se esses animais vão conseguir sobreviver em temperaturas mais baixas. Show de bola? Bom, espero que vocês tenham curtido essa correção. Ficou um vídeozinho um pouquinho mais longo do que o costume, mas tá lá, tá válido, moçada. Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde. Logo, logo estaremos de volta. Até a próxima.